No último domingo, mergulhadores do Corpo de Moeiros foram acionados para comparecer lá em Fortaleza da Bunã, onde, de acordo com as informações, um homem de 32 anos desapareceu nas águas. Nós estamos aqui neste momento com o Sargento Tapajós, ele vai explicar melhor essa situação, esse acionamento que ocorreu na parte da noite de domingo. Tudo bem, comandante? Como é que foi a situação, comandante? Bom dia. Nossa equipe de mergulhadores, composta por Tenente Coronel Jaime, Sargento Toledo, Sargento Sandra e Sargento Tapajós, foi acionada para atender a uma suposta ocorrência de afogamento no distrito de Fortaleza da Bunã. Quantos quilômetros daqui de Porto Velho? Aproximadamente 350. Distante, né, comandante? É, mais ou menos isso aí. Chegando no local, nós mantivemos contato com o solicitante, o informante da ocorrência, e o mesmo informou que, seria o seu primo, estaria tomando banho do outro lado do rio, nas cachoeiras, do lado boliviano, quando o mesmo resolveu ir buscá-lo. Só que, chegando no local, já não viu mais o mesmo, entendeu? Encontrou apenas um par de chinelos pertencentes à vítima, suposta vítima, e a partir daí ele resolveu acionar as autoridades. Certo. Aí no período do dia, né? Aí o acionamento foi na parte da noite, já do domingo. Sim. O acionamento ocorreu na tarde do domingo, por volta das 16h30, e o nosso acionamento se deu apenas na segunda-feira, às 18h. Aí preparamos todo o material e deslocamos na terça-feira de manhã, chegando no local por volta das 11h30 da manhã. Durante as buscas, o corpo foi localizado, supostamente, do afogado? Negativo. A gente fez buscas onde ele supostamente estaria, fizemos mergulhos próximo à região da cachoeira, mergulhos subaquáticos, e logo após isso a gente fez busca fluvial no dia seguinte, porque como ele teria supostamente se afogado no domingo, já se passaria 72 horas, ou seja, o prazo já para que ele, se houvesse afogado, viesse a boiar. Submergiu, né? Fizemos várias buscas, tanto buscas fluviais e nada encontrado. Qual o nome da suposta vítima? O seu primo informou para a gente que o nome dele seria Josley de Oliveira. Então, a princípio... Desculpe. Inclusive, é o nome que está no registro de ocorrência, né? Registrado na Polícia Civil de Vista Alegre. Certo. Comandante, então, as buscas se encerraram na quarta-feira, né? Positivo. Como não notou-se nenhum outro indício, né, de suposto afogamento, e nem encontrou nada, a gente resolveu suspender as buscas momentâneas, né? E informou ao solicitante que, se houvesse novos indícios, mantivesse contato com o corpo de bombeiros que, sem problema nenhum, a gente iria no local, né, fazer novas buscas.